Hoje eu vou bater um récord. O cara que falou mais rápido todos os times colocaram para o jogo. Defensão, Lourenço, Deportivo da Colônia, Grêmio, Tecos, Nacional, Cruz Azul, América, Dourados, Monte Rei, São Luís, Tigres, Beitá, River Plate, Rafa, Chedá, Alias, Batafogo, Figueiresse, Rosário Central, Alcançal da América, Santa Tecla, Bangu, Espanhol, Pertal, Dax, Magalhães, Rio Branco, Boston, River, Atlético e Clube do Sul da América.